Gente, fica aqui, junta aqui, chega juntinho aqui. Hoje é dia de saúde com a Santa Casa de São José dos Campos. Você sabe o que é endometriose? São maridos aí, vocês precisam prestar atenção quando a esposa, a companheira tem dor na relação sexual, tem cólica demais, não é frescura. Pode ser endometriose, viu, Luquinha? Pois é, obrigado pela participação de todo mundo aí. Muita participação aqui no WhatsApp, mas tem ao vivo também. A pessoa não quer se identificar. Alô, boa tarde. Oi. Alô. Caiu a ligação. Caiu a ligação? Posso fazer aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Ainda estão perguntando aqui se a endometriose seria a mesma coisa que o cisto novário, porque parece que essa pessoa tem, foi indaginificado cisto novário e sente muita dor também na hora, então, da menstruação. É a Jéssica de Taubaté. Isso. Olá, Jéssica. É assim, tá, Jéssica? O que acontece? Esses cistos no ovário pode ser um endometrioma, que seria a endometriose dovariana, tá bom? Mas, nós, existem outros tipos de cistos que ela precisa ver, nós, na verdade, para investigar. O fato, nós estamos lembrando sempre, o fato dela ter cólicas menstruais já é um sintoma importante de que ela possa ter a endometriose, tá? E esse cisto, claro, ele pode ser um endometrioma, que seria a endometriose ovariana. Tá, tem bastante pergunta aqui sobre cirurgia, quando é necessário retirada do útero. Daqui a pouquinho a gente responde. Bora até Taubaté, Luquinha? Vamos sim. A pessoa também não quer falar o nome, tudo bem? Obrigado pela confiança. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Qual que é a sua dúvida, amiga? Vamos lá. Então, tem seis meses que eu casei, então eu comecei a ter relação depois do casamento. Eu tenho 21 anos. E quando eu estou no período menstrual, eu sinto muita dor, eu dou ânsia de vômito e a dor é insuportável. Tem vezes que eu fico internada e eu gostaria de saber. Mas isso sempre aconteceu, Linda? Antes não. Depois que eu tive relação sexual, sim. Entendi. Começou após a relação sexual. Assim, normalmente, as pacientes com endometriose, elas sempre têm cólicas menstruais. Em torno de 70% ou 80% das pacientes com endometriose vão ter cólicas menstruais. Somente 20% que não têm ou têm uma leve cólica. Dor na relação é em torno de 50%. Claro, você pode ter endometriose, principalmente por causa dessa dor no ato sexual. Isso daí você precisa ver com o seu médico ginecologista. Para ele, principalmente com o exame ginecológico, é para investigar se tem um nódulo, é na sua vaginal, fundo de saco, palpável, que está provocando essa sua dor. Lembrando sempre, a dor na relação, para a endometriose, é muita profunda. Tem muitas mulheres que elas têm um vaginismo que é no início da penetração. É mais no fundo, então. Isso, na endometriose é uma dor no ato sexual e é uma dor quando o pênis bate no fundo do útero e ela sente uma pontada e aí dói, tá bom? No início, não. No início já é uma outra patologia que chama vaginismo. Bom, e se não tratado, o que pode acontecer com a mulher que tem endometriose, Luquinha? Daqui a pouquinho a gente vê. Pois é, agora quero fazer uma pergunta. Você sabe quando que é a hora certa de levar o seu filho para uma consulta odontológica? Nosso querido amigo e doutor Sorriso vai tirar essa dúvida agora no quadro que a gente tanto ama. Confere aí. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Vou responder a pergunta de Renata. Ela pergunta quando devemos levar a criança para uma avaliação no ortodontista. Renata, o acompanhamento do desenvolvimento dentário de uma criança inicia-se antes mesmo dos dentes começarem a aparecerem na boca. Vou apresentar algumas situações clínicas em que devemos estar atentos. Uma das questões que devemos estar atentos é com relação aos hábitos adquiridos na infância que podem persistir. Entre eles, chupar o dedo e o uso de chupeta. Esses dois hábitos podem alterar o desenvolvimento dentário da criança e trazer transtornos na fase adulta. Aqui é uma criança com aproximadamente 6 anos de idade, onde ainda tem a dentição de leite, onde observamos que já existem problemas relacionados ao desenvolvimento dentário dela. Observamos uma mordida cruzada na região posterior e uma mordida em topo. Nessas condições, devemos tratar imediatamente a criança, porque as deformidades relacionadas ao desenvolvimento dentário e ósseo dessa criança podem persistir e trazer deformações na fase adulta. Dentre elas, nós podemos encontrar o paciente com os dentes superiores à frente dos dentes inferiores. Podemos encontrar os pacientes prognatas, que aqui uma criança em fase de dentição de leite já em tratamento para fazer o que? A expansão, corrigindo a deformidade óssea para que os dentes possam erupcionar ou nascerem na boca em condições favoráveis para o melhor desenvolvimento. Paciente classe 2. Observamos que a projeção maxilar é em um mento muito curto. O paciente não tem uma condição de mento adequada e a face é convexa. O paciente classe 3, que é o inverso disso, a mandíbula se projetou, que é o paciente prognata, a maxila está em uma posição até relativamente adequada, mas devido à projeção da mandíbula, você pode se tornar um paciente classe 3. E o paciente classe 1 é o paciente onde nós temos o desenvolvimento ósseo adequado e um perfil harmônico relacionado entre maxila e mandíbula. Então, estas alterações, principalmente classe 2 e classe 3, se detectado na infância, nós podemos intervir, interceptar e melhorar as condições de desenvolvimento dessa criança, tentando chegar a uma condição de normalidade na ortodontia e no desenvolvimento facial. Se você tem alguma dúvida, ligue para nós. Nosso telefone é 3922-4296. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Quero lembrar você que quer, de repente, participar da nona etapa dessa super promoção, que era o meu sorriso de volta, por carta. Você pode mandar, então, a sua inscrição somente por carta, tá bom? E manda uma foto sua também, sorrindo, para que o pessoal da Ortovip possa analisar bastante o seu caso, tá? E as inscrições para o Enem começaram hoje, às 10 da manhã. A inscrição está sendo feita só pela internet, no site www.enem.inep.gov.br. O sistema ficará aberto até às 23 horas e 59 segundos do dia 5 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 63,00. E o prazo final para o pagamento do boleto será no dia 10 de junho. Bom, daqui a pouco a gente volta e você vai conferir um homem que foi amarrado só de cueca, em meias, em um semáforo. Eu já conto para vocês, mas antes, tem um carinho tão gostoso do pessoal de casa. Boa tarde, sol. Boa tarde, Lucas. Quero mandar um beijo para minha filha, Joyce. Boa tarde, gente. Boa tarde, chicos. E aí Boa tarde, gente.